Quais aí os desafios de ser médico, da profissão que você escolheu? Fala aí pra gente. Ah, os desafios são muitos, são diários, né? A gente tem que saber lidar com as angústias dos pacientes, também saber lidar com as dificuldades, às vezes, burocráticas, do atendimento médico hoje, dos planos de saúde, do próprio SUS. E, realmente, a gente anda naquela corda bamba mesmo, né? Tem que ser artista de vez em quando, porque são muitos os problemas, né? Tanto em termos de um atendimento de qualidade e, ao mesmo tempo, um atendimento de muita pressão, né? Por parte da sociedade, querendo sempre que o médico faça o melhor e acerte sempre. E isso nem sempre é possível devido às doenças que existem na medicina, que são muito complexas. Mas a gente está sempre estudando, sempre se atualizando pra tentar fazer uma medicina de qualidade, uma medicina que deixe os pacientes satisfeitos, né? E buscando sempre ajudar, né? Esse é o papel do médico. Nem sempre a gente consegue trazer a cura pros pacientes de todas as doenças, mas sempre ajudando, isso é o mais importante. A medicina, hoje, com os avanços da tecnologia, fez com que houvesse uma cultura um pouco disseminada já entre a população, de que os exames são importantes, as pessoas hoje querem fazer tomografia, querem fazer raio-x, querem fazer exame de sangue, e às vezes se esquecem do médico, né? Que é quem vai olhar os exames, na verdade, se são necessários ou não, que vai conversar e ter aquela relação médico-paciente importante, né? Pra convencer o doente de que aquilo que ele tem está sendo tratado, está sendo resolvido, e de convencer o doente de que o médico sabe qual o caminho o doente deve seguir pra se recuperar e conseguir um bem-estar, que é o que a gente sempre quer, ajudar as pessoas a terem qualidade de vida, a ter uma vida melhor. Eu acho que o trabalho dos médicos é importante e também deve ressaltar que ainda a situação da saúde no Brasil é precária, mas mesmo assim eu acho que o esforço do médico, apesar de tudo, é bastante importante e acredito que eu moro numa cidade pequena e vejo que é precária a situação do atendimento médico numa cidade pequena. Então, quanto menor, pior ainda está sendo o atendimento dos médicos. Talvez não seja por causa dos médicos, mas sim por uma falta de política voltada para a saúde. Hoje em dia do médico, na nossa sociedade, você acha o papel do médico importante? Muito, muito importante, principalmente o paciente, porque às vezes tem muito paciente que não tem paciência de esperar, né? E alguns médicos são carismáticos, eles são pessoas que estão aí pra ajudar a gente, né? A gente não tiver a paciência. Não vou dizer que é todos, não. Alguns sim, outros não. Nem olha pra gente, nem pega na gente, nem olha se a gente está com um problema. Só vai aceitando remédio e pra lá. Tem que ter mais paciência com os pacientes, né? Porque o importante para o paciente é o médico carismático, o médico que gosta de atender e exercer a profissão com o fundamento de ajudar aquela pessoa.